O presidente da república repete aquilo que já se transformou no mantra desse governo. Eu não sabia. Será que é possível? Alguém que durante 12 anos comandou com mão de ferro a nossa maior empresa, que deixou que o governo federal e a própria Petrobras fizessem uma ação extremamente dura e violenta para impedir que os depoimentos na CPMI ocorressem com liberdade e de forma adequada? Não sabia de nada? De duas, uma. Se não sabia, não pode governar mais o Brasil por absoluta incapacidade. E se sabia, aí a coisa é mais grave. Nós esperamos que a CPMI possa receber todas as informações desse depoimento para que aqueles que eventualmente tiverem assaltado a nossa maior empresa pública possam ser exemplarmente punidos.